Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! E hoje nós estamos aqui, já com o quarto redomão, na Cândido Vodonato, especialmente com o CT Pai e Filho, onde tem mais de 20 inscritos pra esta grande prova de domo, onde serão os redomões da Costa Lagoa e da região, aqui da cidade de Tapes e região, onde os domeiros aí ao centro da cancha mostraram o seu trabalho, na voz desse grande narrador aqui, nosso amigo Eliel, onde vai mostrando o compasso de homem e cavalo, amigo Eliel. Anderson, como que tá se sucedendo aí o evento na cancha? A expectativa tá como esperada? Tá tudo correndo como vocês esperavam aí? É, embora a chuva, né Vinicius? Embora a grande chuva que deu na madrugada e agora um pouquinho, mas o pessoal veio, né? Isso mostra a garra dos domeiros, vai mostrar o serviço dos cavalos aí, os cavalos às vezes saem um pouquinho mais receiosos por causa do mal tempo, né? Mas tá caminhando tudo certo, cara, o pessoal tá bem treinado com seus cavalos, os cavalos tão se comportando muito bem, né? Embora não pareça, mas o tempo às vezes prejudica o cavalo, né? Então tá correndo tudo muito bem, a gente tá com grandes expectativas aí, as notas estão sendo dadas, avaliadas bem pelos nossos amigos João Carlos Passos e Luciano Pinheiro, as pessoas que entendem muito da arte da Doma, né? São pessoas renomadas no mundo da Doma, tem esse treinamento e incentivo aos domeiros, né? Então tá sendo muito bem valorizada essa Doma na cidade de Tapes. Como eu falo, é a Doma agarrando espaço na roça da Lagoa, né? Então que aconteçam tantos outros, né? De redomões incentivando os domeiros que temos aí em Tapes e região. Anderson, falando sobre isso, pro pessoal que não tem muito conhecimento em Tapes, e em todo o cotidiano que não é envolvido com o cavalo. Esses animais, eles têm 20 dias de Doma, isso? Esses animais, a gente chama a prova de 21 dias, né? Então, tu vai ter a revisão desses cavalos dentro de 21 dias que se antecedem à tua prova, né? Então tem revisores aí que vão, os domeiros mesmos se reúnem junto com o organizador do evento, pra em cada cidade, em cada município, ter um ou dois domeiros que vão revisando esses cavalos, pra em 21 dias eles virem pro centro da cancha e mostrar o que aprenderam, né? Que foram treinados a fazer. É uma Doma mais exigida do animal, e dentro desse período, somente de bocal, o domeiro tem que mostrar uma grande capacidade de fazer seu cavalo vir aqui, fazer percursos de prova, de figura, né? De giros, às vezes, de paleteada, que é algo que exige bastante do animal. Então, realmente tem que tirar o chapéu pra esses caras que domam os cavalos, né? Que fazem o início de uma Doma, que 21 dias é sim o início de uma grande capacidade que o cavalo tem pra fazer. Então é o início de uma grande Doma. 21 dias é um tempo recorde. Anderson, há quanto tempo vocês já estavam se preparando pra fazer esse evento em TAPS? Bom, Vinícius, esse evento aí, eu venho realmente como ajudar o Alex, muito, ele com a questão da divulgação do evento, pelo programa da campana, né? Fala de dome de neteada. Então, pelo que eu venho acompanhando o Alex, ele já vem se dedicando a esse evento, cara. Eu sinceramente digo que já que há mais de um ano, tá? Por quê? Porque teve, essa é a quarta edição, né? Então, começou aos poucos, os redomões, vindo poucas pessoas, né? Correndo atrás de patrocínios, e o Alex que enxergou um grande potencial nessa prova de Doma, né? E desde o primeiro redomão, que ele não estava envolvido, né? Desde o primeiro em redomão, ele começou a enxergar um grande potencial nessa prova. E aí, então, ele começou a agarrear com relações com o pessoal do meio da Doma, né? Que tem o filho dele que doma bastante, também, sempre envolvido com a prova de Doma, também o Tales. Então, ele começou há um bom tempo se preparando, e graças a Deus deu esse resultado bom aí, que é o que ele esperava. Minha parte, realmente, é mais a questão de apoio, de divulgação, e uma ajuda com ele aqui em relação às planilhas, né? E qual a importância disso aí para o mercado do cavalo crioulo e até para a cidade de TAPS? Bueno, agora tu falou uma coisa bem importante. A importância disso aí, principalmente para a sociedade, é que tu, primeiramente, tu incentiva muito mais a tradição do nosso estado, né? Então, é um grande incentivo a tradição, mas quando que tu vai ver um cara domando na cidade de TAPS, no meio do asfalto, ou em qualquer outro lugar? Tu não vai conseguir ver isso aí. Tu não vai conseguir ver a capacidade de um domador de fazer um cavalo se mostrar o melhor que tem, né? Então, dentro da cancha, isso é muito valorizar, né? É valorizar a tradição do nosso estado. E traz, sem dúvida nenhuma, traz as pessoas para dentro da cancha, para ver o que o nomeiro tem a apresentar. E falando, para a cidade de TAPS, tem muito domador em TAPS que precisa ser revelado. Tem muito domador em TAPS. Eliel, tu, que é um cara que narra rodeio já há um grande tempo, para ti, hoje, apresentar aqui esse evento, essa prova, é uma novidade? Ou tu já vem há algum tempo também, né? Nesse ramo aí? É, a gente frequenta, né? Esses laços de vaca mecânica, vaca parada. A gente faz trabalho com todos os tipos de coisas. A gente sempre procura, sempre, não ficar de fora, né? A gente tem o costume de trabalhar mais com rodeio de vaca mecânica, rodeio de gado, né? Os torneios. Então, isso está me motivando cada vez mais para que a gente siga investindo no nosso trabalho, né? Então, eu, filho de Deus, já agradeço também ao Pai Vai Lá Enzima, que está sempre abençoando a gente para que isso aconteça, né? Porque a gente chegar até o certo ponto que a gente está, às vezes, é um cargo bem complicadinho, né? A gente tem que investir para que as coisas aconteçam, né? Toca pra adiante, India da Buena!